E aí galerinha do canal tudo bem com vocês olha onde a gente está aqui novamente a gente hoje vai pescar aqui a gente já pescou aqui uma vez na nossa segunda vez aqui vamos fazer um fritinho de peixe para vocês né se sai alguma coisa a gente está calou o sol tá lá em cima já tá ali ó colocando a iscazinha coloca na minhoca aqui né gente na isca aqui ó gostei que foi de pescava de linhada é mais barato né ocupa nem espaço e é isso aí pessoal vai acompanhando a gente aí que eu vou eu vou procurar uma sombra ali para me sentar que essa aqui ele tá dando pegou né amor a marina deu uma ferrada a bicha é muito dupla não eu achei que era a minha linha que tava lá aí eu eu acho que ele peguei eu falei quem pegou foi que não fui eu ele embolou tudo aí né agora eu vou não vou desenrolar aqui calma aí que vai dar certo tá comendo a explorada rapaz meu isso aqui é esse bichinho aqui dói a explorar dele deixa eu organizar aqui ó a gente conseguiu achar sabe o que gente o alicate e pronto eita e o bicho chora né choram o nome mande choram vou deixar ele desembola isso aí gente deixa eu desembolar esse bicho aqui porque peguei gente oxi pegou não o peixe tava com a binhoca na boca eu senti eu vi mesmo a mariana tinha pegou o peixe gente e não pegou pegou e não pegou é triste essa vida de pescador não é fácil não soltou soltou não aí galera ó quem tava comendo nossas risca ali ó ela safadão por isso que eu desisti de pescar sabia que era gente olha eu sei que eu vou soltar tá é muito pequenininho parece uma pirarara não parece uma pirarara não parece uma uma como é que é o nome mereceu esqueci o nome é piapara e isso pei a para que essa boquinha veja safada bem a beisuda que o povo fala né safada essa boquinha vai pra vida vai é pequenininho demais tá mandizinho ainda não que a gente dá uma fritada mas peixinha assim pequenininho só quando a gente não tem a opção o que comer na verdade não tiver o que comer vai na gordura mas do contrário gente eu parei de pescar aqui mas foi por um bom motivo primeiro entreguei meu óculos pro rudes para ele pescar que ele esqueceu dele foi triste segundo enquanto ó ele não trouxe bolinete né porque ele diz assim não vai levar nada não vai levar nada aí olha aqui ó a varinha de mão aí quando ele vai arremessar ele arremessa lá no meio lá longe longe aí eu segura a varinha aqui e ele joga o espaço que é pequeno aqui né paixão não dá nem para jogar também lá longe com essa varinha não de bambu tinha que ser um molinete aí nossa parceria tá dando certo vocês viram aí já pegou um uma piaparazinha né eu também acho que era piaparazinha filhote aí a gente soltou e vamos fazer um frito daqui a pouco daqui a pouco vai ter rolar um fritão das galáxias bem né que tava nos relâmpagos do zinho acho que vai chover trovão paixão relâmpago não trovão gente é a mesma coisa qual que é a diferença não relâmpago é aquele raiozão que cai do céu e o trovão é diferente o trovão é só estrondo né eu vou pegar vou pegar vem pegou pegou a gente ao vivo no ao vivo menino tá vendo a vara só solta ali já e já vem aqui eu vou pegar vou pegar e peguei mesmo mais outra covaio é a mesma é não é outra eu quero é o pai de vocês fala comigo fala comigo bebê esse meu marido é bonito né gente tchau obrigado gente é porque é pequeno demais tá mas aí eu já expliquei já se não tiver nada para comer não porque assim é melhor vocês viram que ele pegou no ao vivo é melhor tá aqui conversando com vocês ele pegou é melhor a gente comer o filhotezinho do que pegar a matriz e matar ela né porque o filhotezinho vai demorar algum tempo para se reproduzir uns dois anos né ou mais ou mais então é melhor comer o filhotezinho do que matar a matriz né pessoal né peguei só é grande é grande é grande não né a não pode esse pior não vai soltar não que eu vou comer ele é um pião e só peguei três já aqui encosta aqui encosta cá filho eu soltei dois porque você é pequeno mas dele dele dá para ele arremessar lá não pegou o que lá eu falei para a mariana aqui deixei ele que eu quero comer eita do bichinho não vamos soltar aqui não pode mostrar sangue não tá aqui não tá vamos rodar gente vocês viu que eu tô arrebentando né de pegar peixe né eu tô aqui sei lá que que é mas o homem tá brabo mesmo piabona piabona essa aqui eu vou soltar né é melhor soltar né cláudio já pegamos já a quantidade de peixe necessário para a gente comer já tá ruim não tá bom demais aí gente ó mais uma cara essa piaba parece um dourado eita foi para a vida tudo a vida tchau obrigado parece um douradinho cláudio ela é galerinha agora a gente vai levantar aqui que o outro vai tratar os peixe para a gente tá fazendo nosso frito vamos fazer um fritinho vou fazer uma saladinha um arrozinho a gente tá enchendo a pança vamos começar antes da chuva esbagaçar nós é olá pessoal lá está ele é o peixinho aqui né é é mas dizem top das galáxias a gente olha esse fogãozinho que eu falei para vocês ó a gente encontrou a gente vai deixar né as pedrinhas todas organizadas porque assim quando a gente encontra alguma coisa bem uma benfeitoria no local a gente tem que deixar né pessoal a gente não pode destruir né eu gostaria que as pessoas fizessem isso também nos outros locais seriam muito bom o pessoal agora vou tá dando uma temperada zinho no peixe acho que faz tanto tá bom tem tempo que eu não usar isso vai dar certo vai dar certo né é isso aí pessoal agora vamos deixar o peixe aqui enquanto o disco esquenta né é mesmo aí tem uma lenha ali né vamos arrumar ela né ó pessoal o fogo já tá aqui os meninos vão só organizar aqui direitinho mas ó pode que ele vai esquentar aí há dois tempos a gente peguei aqui uma mulher maior né e aí 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 e e aí 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 aí e aí e aí em folha sem Mariana vai comer esse piauí só Só de raiva Só de raiva porque Nenhum peixe hoje quis ir na isca dela Puxava e Mariana tentava pegar E nada A bicha hoje ficou com raiva Teve uma hora que desistiu Deitou ali nas pedras E não deu O negócio dela ia pegar toconaré E vai atrás da isca logo no 12 Olha o tanto de peixe que eu vou comer Gente, brincadeiras à parte O Claudio já pegou o dele O Ruth pegou a minha cachorra Não, minha cachorra é essa Olha Mariana achou que tinha pegado a cachorra Eu achei mesmo E o Claudio está ali O Claudio está ali Já comendo o prato dele ali Gente, eu vou sentar ali para comer Mas eu quero agradecer Cada um de vocês que está aqui no canal Calma aí O peixe está crocante aqui até agora Minha boca está seca Porque eu estou com sede E a água acabou Mas gente Eu vou agradecer Gente, não vamos agradecer nada Tá? Não vamos agradecer nada A minha desafio Gente Estava fazendo um desafio lá no meu canal Lá, entendeu? Quero me esbagaçar na pimenta Ou eu vou esbagaçar ela aqui também Claudio Cal, cal, cal Fala, Claudio O que nós coloca para ela aí? Vamos fazer o seguinte, gente Se Mariana chegar até o final do ano Em 10 mil 10 mil? Eu estou botando pouco Porque ela está vindo muito bem Está muito Claudio, o que você acha? O que nós coloca? Fala aí, homem do mal feito Então tá Vou botar também Uma pimenta malagueita também Para ela Oxi, que sacanagem Uma pimenta biquinho Não, biquinho não Biquinho no ar não Não é ralete, né? É Se quiser, meu filho Se quiser O que você acha? Gente, Mariana Não é forte na pimenta não Eu sei que vai dar problema Vai dar problema sério Eu já mastiguei uma pimenta mexicana Então eu topo Quase foi parar no hospital Por causa dessa mexicana aí, né? Não A bunda de velho Que eu fui parar Foi parar no hospital Que queimou minha mão A mexicana Eu não lembro Quando eu estava grávida Dona Luísa, não? Não Eu comi a pimenta Depois fiquei lá Passando açúcar na língua Nossa Gente, então vamos lá A mexicana A mexicana Então a malagueita Eu aceito Então vamos à mexicana Não, a mexicana não Rúlio, tá de sacanagem Já comeu uma vez, já? Não, a mexicana não Tá, gente Então vamos à malagueita também Vamos à malagueita No mesmo dia que eu fico coisar É eu filmando De um lado e lado do outro Para ter certeza, entendeu? Que vamos ver quem comenta mais É Só passa a link Fechou, gente Fechou, fechou Não quer lançar um desafio Para o Claudão? Não, para mim não Já que não é um filmado Ele, que o negão ali é bruto O Claudão é bruto, hein? Não, mas não é Vai ser diferente para você, negão Espera aí Vamos encerrar Então, pessoal Tchau Se inscreve aí no canal Se inscreve eu comer na pimenta Tchau, obrigada E um abraço para cada um de vocês Que está aqui E um abraço para cada um de vocês